A Mãe de Vocês Ela deixa eu citar Deixa eu citar E deixa eu citar Bota no chão, vai! E acendo E desce, desce Sinto gostosinho Sinto, sinto Sinto com carinho Sinto, sinto A minha mãe Deixa a minha mãe Deixa a minha mãe E ela deixa eu citar Bota no chão, vai! Deixa eu citar Deixa eu citar Ela deixa eu citar Deixa eu citar Deixa eu citar Deixa eu citar E desce Que tu contaria Que tu contaria Que tu contaria Vem! 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 Joga no chão, joga no chão Joga a mão no céu Joga a mão e vai no tchau, tchau, tchau Tá lindo, vem! A minha mãe A minha mãe A minha mãe A nossa mãe Vem! E ela deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Ela deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar Deixa eu ficar E o Kiko Kiko gostosinho Kiko, Kiko Kiko com marinho Kiko tem o violino na salinha Tem mulher solteira pro violino do poder! Suica, vem! Mais alto Que delícia Quem sabe canta, vem Tão falando lá no bosque Que o quê? Que o quê? Muito má E o coelho tá pedindo ajuda Não vou botar você na toca Eu vou te esconder Bota você na toca pra raposa E bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, e bota E bota o coelho na toca, bota, bota E bota, 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 bota E bota o coelho na toca E bota, e bota E bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho na toca O violino do poder Vai violino Tão falando lá no bosque o que vocês E o coelho tá pedindo ajuda Vou botar você na toca, eu vou te esconder Bota você na toca, se prepare bem E bota, 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 bota Bota, 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 bota E bota, bota, bota o coelho na toca E a quebradeira, e a quebradeira, na quebradeira E bota, 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 bota E bota o coelho na toca E bota, bota, bota E bota o coelho na toca Bota, 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 bota Bota o coelho na toca Arroz Vi olhando no prazer Ai, ai, amor, amor Essa vai pra quem tá comendo água O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo que você me deu As noites que nem foi chorar Se foi como foi, o vento Voou pra bem longe de mim Amor e o meu sofrimento Aos poucos foi chegado ao fim Eu não tenho certeza Se deixei de te amar Só cansei de dar amor E ele me dá gel Solta a voz Que delícia também Que de tanto você pedir pra eu deixar de apelar Crer vergonha na cara Hoje eu decidi mudar Seguir seus conselhos Tentar comendo água Só pra voz a ver Sabe a gente Prepara pra sair do chão Sai desse chão Eu tô tomando ele na balada Com o isque Red Bull Eu tô tomando um tegelo com o isque Red Bull Uma noite camarote Eu tô curtindo com a galera E dando um vaiá pra tu Eu tô curtindo com a galera E dando um vaiá pra tu Tá saindo o céu Eu tô curtindo com a galera E eu tô curtindo com a galera E eu tô curtindo com a galera E eu tô curtindo com a galera Não deixar de apelar Crer vergonha na cara Seguir seus conselhos Vem comigo, vai Sabe aquele Homem teu Devolve em torta de bolo Eu tô tomando ele na balada Com o isque Red Bull Eu tô tomando o teu gelo Com o isque Red Bull Tu, tu, tu Eu tô curtindo com a galera E dando um vaiá pra tu Tu, tu, tu Eu tô curtindo com a galera E dando um vaiá pra tu Arroz, arroz Vingadora pra você Boa noite também Tem alguém cansado aí, mãe? Então vou descer a madeira agora Quer ver? Quebra tudo e vem Vem Vingadora, vingadora, vingadora Do poder Todo mundo assim Todo mundo assim A mão direita põe na frente E a esquerda vai na luta Machuca A mão direita vai na frente E a esquerda vai na luta Machuca, machuca, machuca Vai E machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Olha o passinho, olha o passinho da banda Vem Vingadora, vingadora, vingadora Do poder A mão direita põe na frente A esquerda vai na luta Machuca, machuca A mão direita põe na frente A esquerda vai Machuca, machuca Machuca E machuca Vai na quebradeira Vai na quebradeira Machuca, machuca 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 Suída vem Olha o passinho da banda Vingadora, vingadora, vingadora Do poder Se liga no solo Se joga Se joga Sai Arrocha Ei Eu já separei as notas de sim Reservei meu camarão Separei meu carro que eu vou sair Vou sair de Arrocha Liguei para o Jack, liguei para o Dan Comidei para o celular Prepare o serê E a galera vai sentar Senta aqui Do colinho de parinho Do colinho de parinho Do colinho de parinho Do colinho de parinho Suída Vingadora pra você Vingadora, vingadora, vingadora do poder Eu já separei as notas de sim Reservei meu camarão Preparei meu carro que eu vou sair Vou sair de Arrocha Liguei para o Jack, liguei para o Dan Convidei para o celular Prepare o serê Eu já separei Eu já separei as notas de sim Reservei meu camarão Preparei meu carro que eu vou sair Vou sair de Arrocha Liguei para o Jack, liguei para o Dan Convidei para o celular Prepare o serê Vem, vem e senta aqui No colinho de pariu No colinho de pariu Senta aqui 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 Como o colinho da solinha Vai violino, vai violino No violino do poder Brigadora, brigadora, brigadora do poder Swing na guitarra, vai Se joga, se joga Você achou que eu ia sofrer Mas eu te amo e eu plomo pensava de nada A minha agenda tava disfarçada No caso de a minha mulher Essa noite era cabaré Você achou que eu ia sofrer Mas eu te amo e eu plomo pensava de nada No lugar de eu era mulher, restaurante era cabaré Foi enganado e o quê? E comprou essa ilusão Prepara, prepara Se liga, se liga Esse arrocha é pra você que achou que eu tava Joga a mão Uh! Uh! Eu tô solta na balada e o couro tá tomendo Uh! Uh! Enquanto ele tá em casa Eu tô então bebendo Uh! 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 Tirando o selfie com os novinho Pra ele me encaixar Pena agora Uh! Vai vendo Uh! 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 Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano pesado de nada A minha agenda tava disfarçada O lugar de eu era mulher, restaurante era cabaré Você achou que eu ia sofrer Você achou que eu ia sofrer Mas eu tinha meu plano pesado de nada Eu achou que eu ia sofrer A minha agenda tava disfarçada Você tá em casa Eu achou que eu ia sofrer Essa novinha E papapá Beto Suriga Um beijo Beto, tamo junto Um beijo Suriga Brigadora, brigadora, brigadora do poder Vai E eu vou te mostrar A posição da Peppa Pig E eu vou te mostrar A posição da Peppa Pig Como é a posição da Peppa? Como é, vai! E papapá E a novinha Papapá Papapá E a novinha Atenção mulher, prepara pra descer Bota a mãozinha no joelho Matela, matela, matela no chão Mãozinha no joelho Desce, 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 desce Desce, desce Mãozinha no joelho Chão, chão, chão E papapá E essas novinha tão no pá Papapá 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 E papapá E também chamou no pá Papapá Sola, capitão, vem! Papapá É vingadora pra você Vingadora, vingadora, vingadora do poder Eita Prepara, prepara Puxa violino Quem tá feliz Tira o pé do chão Vai Desce a madeira Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá, não tá, não Coneira tá doendo Tra, 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 tra As que comandam vão nutrar Eu disse tra Tra, 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 tra As que comandam vão nutrar Acelera Acelera, acelera, vá Tra, 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 tra Tra, 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 tra Uh, 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 uh E tra, 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 tra E essa galera vai nutrar Tra, tra Violino Arrancha, vai É a vingadora do comando Que sabe, boy Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá, não tá, não Coneira tá, tá doendo Ele tá zangado Já tá todo armado Tá pronto pra tirar Solta a voz E teu pé Com o quê? Com o quê? Tra, 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 tra Tra, tra Vamos que comandam Olha o tra Olha o tra Vem Tra, 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 tra As que comandam vão nutrar Violino vai É a vingadora no comando Vai Pega a metralha Faz barulho pra minha metralhadora Vai, violina Vai, violina Novinha maluquinha E vai mexendo tudo Prepara pra descer Prepara E desce Que vem isso e desce Bota tudo lá Chão, chão, chão Chão, chão Novinha maluquinha Sobe no boledrão E vai mexendo tudo Requebrando até o chão Novinha maluquinha E ela sobe, sobe no paredão E vai mexendo tudo Requebrando até o chão Desce Desce, aí Todo mundo no chão Desce, 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 desce Cheque, cheque, cheque Lá de chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão Oh, peste Peste Olha, bota tudo lá Chão, chão Chão, chão Chão, chão Bota tudo lá No chão Olha o som do poder aí Vai, violina Vai, violina É vingadora É vingadora Nessas honras Se joga Se joga Se joga Solta, capitão Solta, quebra Tudo e vai E eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vier bem 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 E se ligue parceiro Sai, sai do comando Vem E se vier Eu bagaço Eu bagaço, eu bagaço, eu bagaço, eu bagaço Se vier bem Eu bagaço, eu bagaço, eu bagaço Eu bagaço, eu bagaço, eu bagaço Ou sai da frente Ou sai da frente Sai, sai da frente, caminha zoa 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 Vai, violina Que prazer Vingadora, vingadora, vingadora Joga no chão, joga no chão Essa vai pra todas as meninas malvadas de Itambé É assim, ó Olha a pepeca do mal Sinta legal Pepeca do mal Sinta legal Olha a pepeca do mal Sinta legal Prepara pra sentar Sinta mulher, sinta mulher Sinta legal Olha a pepeca do mal Sinta legal Pepeca do mal Sinta legal Pepeca do mal Sinta legal Sinta legal Quebra a pepeca do mal Quebra a pepeca do mal Vai, Sancinha E a guitarra, descarada Vem assim, ó Chega pra cá, John Ed Tem mulher solteira pros dançarinos aí Depois da violeira de abaixo Agache, encaixe, encaixe Depois da violeira de abaixo Prepara pra agachar, encaixar Suinga e tome Agache, encaixe Agache, encaixe Agache, encaixe Agache, encaixe Agache, encaixe E canta, Senhor E aí, é nós Depois de nós É nós E aí, é nós É nós E aí, é nós Depois de nós E aí, mais uma vez Quero viver E aí, é nós Depois de nós E aí, é nós Joga o copo pra cima E aí, é nós